Olá, tudo bem? Bem, em mais um vídeo explicativo, estou aqui com a tuba em mi bemol, inclusive essa tuba é compensada. Muitos leitores do blog perguntam acerca da tuba em mi bemol. A tuba em mi bemol é um instrumento que toca na região média aguda, é uma tuba abaixo e ela é uma tuba solística para tocar solos e alguns me perguntam, dá para tocar notas graves? Dá, mas é um instrumento mais voltado para solos, mais dúvidas é só entrar em contato no e-mail e pelo blog. Muito obrigado.